Música Olha lá, a Bia parou Vai falar que tem um atalho ali Tem atalho, aí Bia Vai no Vargas É amiga dela, quer ver? É minha amiga Olha o cachorro aí embaixo, olha Carro aí Ó Ó, a Mari parece que nem foi no barro pra gente Que é isso, Mari? Meu Uma lama braba aí pra entrar, ó Não vai parar pra tirar foto aqui, Laís? Você gosta de tirar essa foto aí? Tudo alinhadinho, lembra? Hã? Hã? Olha aí, a gente teve uma grande ideia uma vez aqui Tirar foto de todo mundo Foi ou não foi, Lala? Ah Foi ela que teve a ideia Vamos alinhar pra tirar foto aqui das Bikes Tudo alinhadinho assim, ó Mais de 40 Bikes Foi ou não foi? Foi Foi